Gente, 2 horas e 32 minutos, o tempo tá passando rapidinho apertado aí por causa do horário eleitoral, mas a gente tá aqui com a Rosana Ortiz, astróloga, nos orientando aí sobre signos e cores pra equilibrar um pouquinho e melhorar a nossa vida. Quem não conseguir fazer pergunta, gente, a gente tá colocando o contato aqui da Rô, tá bom? Você pode mandar um WhatsApp, ligar pra ela que ela vai te atender, tá? Deixa eu só dar um toque rapidinho antes de entrar com mais uma participação. Quer passar um dia gostoso? Vamos pro shopping, vamos pro Vale Sul Shopping, passar momentos únicos, almoçar com a família numa praça de alimentação com mais de 30 opções, comer aquelas sobremesas deliciosas, cafés, comidinhas, fazer compras com as amigas, se divertir com os amigos, jogar um boliche, pegar um cinema com o que tem de mais moderno, passear com o seu amor, tem restaurantes de gastronomia ótimos, apaixonantes, enfim, momentos únicos para compartilhar com pessoas especiais. Claro que eu tô falando do Vale Sul Shopping que está com você em todos os momentos porque você é pra lá de especial, né? Olha que gostoso, Luquinha. Muito legal, né? Solana, já tem gente na linha ali, não tá parando hoje. Alô, boa tarde, quem tá falando? Alô? Oi, oi, oi. Oi, boa tarde, é Cíntia? Quem tá falando? Cíntia. Alô? Oi, Cíntia, qual que é o seu signo? Cíntia, tira o som da TV, minha linda, senão você não vai escutar a gente, tá bom? Pode falar. Pode falar. Bom, caiu a ligação, vamos lá. É Libra, Libra, vamos lá. Libra. Então, Libra vibra no tom rosa, é o signo do amor, né? Regido por Vênus, Libra e Touro. Então, pode usar todos os rosas e se tiver muito em desequilíbrio, pode ir pra cor verde. Lembremos que a cor verde é a cor que normalmente equilibra, é a cor da natureza, é um ponto de equilíbrio, é o verde. Ok, então, bora lá, Luquinha. Vamos lá, o João Marcos, ele é de leão e quer saber o que ele pode usar aí no dia a dia, que cor ele tem que usar pra buscar não só o equilíbrio, mas uma melhora também no dia a dia. Tá. Dourado, laranja, amarelos fortes e se tiver muito exaltado, todos os tons azuis. Porque o leão costuma ficar exaltado. Muito exaltado. É. Ele tem muita vitalidade, ele é o centro das atenções, né? Ele é o centro do sistema solar, é regido pelo sol. Então, nessas horas usar um azul. Um azul. Ok, então. Bora lá, quem tá na linha, boa tarde. É a Ana. Oi, Ana, qual o seu signo, minha linda? É capricórnio. Capricórnio. Vamos ver o que a Rô tem pra falar sobre capricórnio, Rô. Capricórnio gosta de tons escuros, chumbo, cinza, prata, prata velho, prata antigo. Mas eu aconselho, se tiver muito na elemento terra, muito prático, usar um laranja, um vermelho, um dourado pra contrabalançar. Aí já ajuda a ampliar um pouquinho a visão. A se expor um pouco, é. Ok, então. Vamos lá, Luquinha. Solange, a Elisângela é virgem. É do signo de virgem. Não sei se ela é virgem ou não, mas se for bom pra ela ou ruim pra ela. Mas o signo de virgem tem que usar de cor. Então, as virginianas são, normalmente elas gostam da natureza, tons da natureza, tons de terra e amarelo. O amarelo é a cor do signo de virgem. Normalmente, se tiver muito mental, tem que usar um azul ou um verde. Quer dizer, eu percebo assim, que o azul e o verde, como são cores assim da natureza, é o que proporciona mais equilíbrio pra todos os signos. O céu e a terra. Ok, Luquinha. Vamos lá. O último signo, por coincidência, a última também é do zodíaco, pela lista que o pessoal dá pra gente. A Gabriela Fânia é de peixes. Ela quer saber que cor que ela tem que usar. Eu também sou de peixes. Os piscianos são muito sensíveis, eles vibram na última cor, né, que é justamente o violeta, os lilás violeta. Se tiver muito vulnerável, também deve usar todos os tons do mar, né, aqueles verdes, azuis ou, se precisar de maior autoestima, o laranja e o vermelho. E pra acalmar o pisciano, que é muito agitado? Sempre pra acalmar, azul e tons verde, água. Aí dá uma acalmada. Inclusive, pode usar a lâmpada no quarto, né? Colocar a lâmpada azul. Ela tem que perguntar isso. A gente pintar, de repente, em algum lugar da nossa casa, alguma parede, também é legal ou não? Sim. Azul pra acalmar, verde pra equilibrar, vermelho pra acender, laranja pra autoestima, amarelo pra estímulo mental. O azul eu durmo sempre com a luzinha azul. É pra mim a gente dar água. Deixa eu dar um toque pra você. Hoje é sexta-feira, Dicas da PVE. Você vai ficar conhecendo a primeira galinhada beneficente. Confere aí. Vem aí a primeira galinhada beneficente da PVE. Dia 7 de setembro, das 11h30 às 15h, no Salão Nobre da PVE. E ao meio-dia, show com o grupo de viola caipira Cordas da Mantiqueira. Não perca essa deliciosa festa, encantando e valorizando a nossa cultura e ainda ajudando quem precisa. Informações e convites pelo telefone 3925-5215. Bom, tem gente, aliás, várias mamães, tá bombando tudo aqui. Eu vou falar o nome de uma mamãe, que é a Sandra. Ela tá perguntando se pra criança, pra bebê, essas cores também funcionam. Eu diria assim, pra bebê, não usar cores fortes. Sempre optar por cores pastéis. Pode usar todos os tons de forma mais clarinha. Ok, então tá. Rô, infelizmente, nosso tempo tá apertadíssimo, mas a gente já combinou com a Rosana. Ela vai voltar pra falar sobre esse tema. Tá o contato aqui na sua telinha. Manda um WhatsApp, liga pra... Ela vai atender você e te dar todas as dicas. Obrigada, que Deus te abençoe demais. Eu que agradeço e muitas cores aqui abençoando você. Amém, obrigada. Bora lá? Bom final de semana pra vocês. Gente, beijo forte, grande abraço. Segunda-feira a gente tá de volta. Mas eu quero só anunciar pra vocês os campeões, na verdade os ganhadores aí do kit Polipet, Sandra Aparecida, de São José dos Campos, e o kit da Cooper, Paula Fernandes, de Lorena. Beijo pra vocês. Beijão, fiquem com Deus. Segunda-feira a gente tá de volta, dia de saúde. E a gente vai falar com você sobre rinite, sinusite, esse tempo seco. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vamos fazer compra agora. Falando nisso. Oferecimento Vale Sul Shopping. Com você em todos os momentos. E leite pasteurizado e produtos Cooper. Sua família merece o melhor. Este programa é livre para todos os públicos. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti